Pessoal, uma organização de direito dos animais está querendo que a CBF pague um milhão de multa para o integrante da CBF ter tirado um gato que estava em cima da mesa na entrevista do Vinícius Júnior. Vamos entender esse assunto? Caramba, que loucura isso daí, que negócio é esse? Um milhão de reais por conta de tirar um gato de cima da mesa? Essa notícia foi sugerida por Ancap Z, minha mãe ama Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, no dia 7 de dezembro, portanto, depois da vitória do Brasil sobre a Coreia e antes da derrota do Brasil para a Croácia, houve uma coletiva lá que participaram vários jogadores e em determinado momento foi o Vinícius Júnior fazendo ali a coletiva, falando com jornalistas e coisa e tal, muito descontraído, muito legal, e de repente apareceu um gato. na mesa, né? Ninguém sabe de quem que é o gato, o que ele estava fazendo ali, e o gato apareceu ali, né? No primeiro momento o pessoal deixou o gato ali, mas em determinado momento esse rapaz aqui, eu não sei, o assessor da CBF, ele retirou o gato de cima da mesa. Aí o pessoal está dizendo que ele cometeu maus tratos ao animal, né? Vamos ver aqui, tem a imagem aqui, ó, de como é que aconteceu isso, né? Então eu vou tocar aqui o vídeo para vocês, para a gente ver como aconteceu. Ele tirou o gato, né? E aí o pessoal reclamou, falando, não que ele foi muito duro, ele pegou o gato pelas costas e jogou o gato e coisa e tal. E você pode achar que foi um movimento meio abrupto ali, né? Pode ser, pode ter machucado o gato, cara, muito pouco provável. Mas, enfim, no final das contas, esse pessoal não ia deixar barato, né? Estão exigindo um milhão de reais, desculpa, da CBF como indenização alegando maus tratos ao gato da Copa. Olha, meu amigo, o problema dessa história toda é o seguinte, se isso daí é maus tratos... Olha só, eu entendo, pode ter sido desconfortável para o gato? Pode. Eu sei que durante muito tempo se acreditava que o melhor mesmo era pegar o gato pela pele do pescoço e coisa e tal. Mas parece que isso mudou de ideia, os veterinários hoje em dia dizem que não, que não é seguro pegar o gato pelo pescoço, pela pele ali, como ele pegou ali, coisa e tal, não é a melhor forma. Mas, assim, mesmo que tenha causado algum problema ali no gato, não foi nada muito sério, gente. Ele é uma altura, não é como se ele tivesse jogado o gato pela janela. Ele botou o gato ali em uma altura de um metro, não teve nada ali, né? O gato não sofreu nada. Ou seja, me parece um caso de exagero que o pessoal está fazendo pela questão midiática, né? Uma informação aí que é clara, me parece clara, que, tipo assim, do ponto de vista da coletiva ali, deu para ver que até a reação dos jornalistas foi Ah, nossa senhora, ele está maltratando o gatinho e coisa e tal. Mas vamos combinar, né? Foi desagradável? Ele podia ter feito de forma melhor? Podia, eu concordo. Ninguém é a favor de maus tratos de animais e coisa e tal. Mas eu achei que foi um certo exagero essa coisa, né? Aliás, é o que eu falo aqui. Essa é a minha grande crítica que eu quero fazer nesse vídeo. Esse exagero na questão da proteção aos animais. Não é que eu ache que você pode maltratar animal e coisa e tal. A questão toda é... O animal, certamente, ele não tem capacidade argumentativa, portanto, ele não é um sujeito de direitos. Mesmo o direito justpositivado reconhece que animais são coisas, em última análise, ou seja, não são direitos, não são objetos de direitos, você pode até dar direitos para essas coisas, mas no final das contas não deixa de ser. Ele não tem como ativamente... Como é que um gato vai representar alguém? Vai entrar com ação na justiça? Não tem isso. Então, o gato continua sendo uma coisa na legislação brasileira, por mais que o pessoal não goste disso, né? E na ética libertária também a visão é a mesma. O gato é uma propriedade, ele não é proprietário de nada. É lógico, isso não justifica você fazer crueldade com o animal, não justifica você fazer alguma coisa errada com o animal, mas o fato é que um gato não pode ser dono de alguma coisa. Alguém pode ser dono dele, no final das contas, justamente pela ausência argumentativa. Quem quiser entender esse assunto do ponto de vista da ética libertária, é ter um vídeo muito interessante lá no Ancapsu Clássica, em que eu explico o que é a ética argumentativa, que é uma das formas lógicas de você derivar a ética libertária, né? Então, o vídeo é isso, o que é a ética argumentativa. Depois dá uma olhada lá no Ancapsu Clássica, que é o meu canal antigo, em que eu coloco os vídeos mais teóricos sobre anarcocapitalismo, sobre libertarianismo, né? Mas, enfim, o que foi nesse caso aqui? A DISA ONG que ela quer fazer isso de forma educativa. Caráter educativo de entrar com uma ação contra o cara, porque o cara botou um gato, tirou de cima da mesa. Eu não sei não, hein? Eu acho que isso aqui está mais com o objetivo de tirar dinheiro da CBF mesmo, porque falou que pediu que o dinheiro vá para um fundo, para o bem coletivo, né? De benefício coletivo, que deixa eu tentar adivinhar aqui, eu não sei se é o caso. Mas deixa eu tentar adivinhar, é um fundo que é gerido pela própria ONG, né? Então, ó que beleza, né? Manda aí um milhão de reais, porque o cara tirou o gato de cima da mesa, né? Enfim, acho um absurdo, acho uma besteira, isso daí não tem motivo para isso. Mas o que me preocupa mais é justamente esse exagero legal na questão dos maus tratos animal. De novo, ninguém está defendendo fazer maldade com animal. Não, não pode, é um absurdo, é errado. Mas olha só isso daqui, ó. Vamos ver como é que é a pena para maus tratos a animais. Está na lei aqui, a lei 9605, tem aqui, artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativo ou exóticos. Não precisa dizer isso para animal, né? Porque todos os tipos de animais, qualquer um deles, né? Então, pena, detenção de três meses a um ano e multa. Então, está ok, três meses a um ano e multa, né? Agora, aqui, se você ver aqui nesse artigo 1A, parágrafo 1A, Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no capu desse artigo será reclusão de dois a cinco anos, multa e proibição da guarda. Então, o que ele está dizendo aqui é que se você fizer praticar abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, que se for cão e gato, particularmente cão e gato, a pena é de dois a cinco anos, né? E qual que é o problema disso daqui? Vamos pegar o caso que o cara fez ali. Ele fez um maus trato, um maus trato animal? Você pode entender que sim, porque ele fala aqui, ó, abuso, maus tratos, né? Ele não feriu nem mutilou animais, mas nem mutilou animal, mas fez ali uma prática um pouco, que pode ser dolorida para o gato, vamos supor, né? Agora, compara isso daqui, ó, dois a cinco anos para alguma coisa desse tipo, né? E você vem aqui no Código Penal e tem o artigo 129, lesão corporal. Você pegar uma pessoa e machucar uma pessoa, bater nela, né? Ou como eles chamam aqui, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra pessoa. Pena, detenção de três meses a um ano. É, se você pegar uma pessoa na rua, segurar pela pele das costas dela e jogá-la no chão, como o cara fez com um gato, a pena é até um ano de cadeia, porque existe a lesão corporal de natureza grave e gravíssima, né? Então, você tem aqui também a lesão corporal grave. Se a lesão corporal é grave, é outra história, vai até cinco anos, né? Se tem aqui, se gera um perigo de vida e coisa e tal, mas o que ele fez com um gato ali não era perigo de vida. Então, ou seja, se você pegar uma pessoa pelas costas e jogar, só dá um ano de cadeia. Se você fizer isso com um gato ou com um cachorro, dá dois a cinco anos de cadeia e mais multa e mais um monte de coisa, né? Então, assim, a minha visão é que o pessoal está desbalanceando esse negócio, essa coisa de querer excessivamente defender os animais. E, de novo, não tem nada contra defender os animais. Eu acho que, realmente, fazer maus-tratos não é uma coisa legal, mas está um pouco exagerado isso daqui, né? A minha visão nessa história é que, realmente, o balanço aí final da coisa não está muito lógico. Você fazer com uma pessoa aquilo que ele fez com um gato, ele só pegaria um ano de cadeia no máximo. Se você fizer isso com um gato, você pega até cinco anos de cadeia? Não tem lógica esse negócio aqui, né? A impressão que me dá, posso estar errado, mas é justamente a questão do pessoal que está procurando o problema para resolver, porque a verdade é a seguinte, durante toda a história da humanidade, cachorros e gatos fizeram parte da convivência humana e, durante muito tempo, era aquele negócio. Como as pessoas lutavam muito para sobreviver, o cachorro se alimentava se ele conseguisse, se sobrasse alguma coisa, se não, deixa para lá o cachorro, né? Ou virava até comida. Em alguns países por aí tem virado comida, né? Tem gente preocupada até que no Brasil, com essa influência toda da esquerda latino-americana, de voltar a comer cachorro aqui. Mas a verdade é a seguinte, sempre foi isso. O cachorro estava ali na família, mas ele não é um filho, né? Ele está ali como uma coisa fora. E parece que, à medida que a sociedade foi evoluindo, como a gente tem muito menos risco hoje em dia, não é que não falte comida, lógico que falta comida para algumas pessoas ainda, mas para a maior parte das famílias não falta comida. Então, o pessoal começou a se preocupar com coisas que, talvez, existam uma preocupação em excesso com esse tipo de coisa, né? É o que eu digo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.